E vamos começar, então, essa nossa live de hoje. Quem gostaria de fazer aí a primeira pergunta ou algum comentário que queira fazer pra gente poder começar aqui a nossa conversa de hoje, então. Vou ficar aqui aguardando alguém fazer alguma pergunta pra gente poder ver se é possível de eu responder também, né? Lembrando que eu sou falha também, né? Pode ser que alguma pergunta eu não saiba responder. Principalmente, tentem perguntar coisas da psicologia e não coisas da medicina, tá bom? Então, vou estar esperando aí um pouquinho pra ver o que que vem aí. A Tamara tá falando, quais as possíveis implicações sobre o sexo perto dos filhos? Olha, ótima pergunta. Então, é importante que o casal, ele possa ter um espaço, né? Pra ter as suas relações sexuais que não diante a criança. A criança, ela não deve ser exposta à pornografia, né? E muito menos a cena de sexo explícito ali na frente dela, tá bom? A criança, ela não entende muito bem o que é uma relação sexual, principalmente crianças novas. E aí, elas escutam aqueles sons, a forma que o casal tá transando, as posições que o casal tá usando, né? Alguns gemidos, respiração mais ofegante. A criança, ela pode achar que aquilo é uma cena de violência e não uma cena de prazer, tá bom? E isso pode trazer alguns traumas aí pra essa criança por conta disso, tá? E até medo. E depois vai refletir aí nos comportamentos da criança, nas brincadeiras da criança. Ela pode, às vezes, ser tomada por uma excitação sexual, sim, ao ver aquela cena. E depois reproduzir, né? Com movimentos, às vezes até na escolinha, às vezes com um amigo. Então, não é adequado ter relação sexual na frente de criança, não, tá bom? Quando, se a família, ela não tem mais quarto, se só tem um quarto, onde todo mundo tem que dormir, é importante que esse casal possa, de alguma forma, né? Se planejar pra que essas crianças fiquem na sala, assistindo televisão, alguma coisa, né? Pra que eles possam ter a vida conjugal deles também, que é muito importante, tá bom? Mas sempre que possível, que tiver um outro quarto, um outro cômodo, essas crianças, então, devem ficar. Se não tiver, não sei, vai no chuveiro, no banheiro, alguma coisa assim, né? Mas é importante que as crianças também saibam que os pais têm relação sexual. Não é importante que as crianças vejam, não é aconselhado, isso pode trazer problemas, mas é importante que elas saibam. Por quê? Quando ela sabe que os pais estão tendo relação sexual, entre aspas, é claro que a criança não sabe ainda o que é uma relação sexual, tá? Mas, pra ela é importante saber que o pai e a mãe namoram, entende? Então, quando diz pra criança, por exemplo, agora é a hora do papai e da mamãe namorar, você vai ficar na casa da vovó, alguma coisa assim, isso é importante pra criança. Principalmente porque quando os pais transam, né? Isso significa que eles estão em sintonia, que eles estão bem, né? E quanto mais a criança sabe que os pais estão bem, ela também se sente bem, ela se sente feliz, né? Então, um bom sinal de que tudo tá indo bem é que o casal tá transando, né? Então, isso não é ruim pra criança, tá? Mas é ruim que ela presencie a cena, tá bom? Isso sim. Então, vamos ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Pessoal, eu sei que enquanto eu fui falando, eu não estava conseguindo falar e ler, né? Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu vi que teve bastante perguntas aí, né? Então, assim, eu não sei exatamente agora de quem que eu vou conseguir responder, porque foram muitas. Tô aqui mexendo na tela agora, vamos ver. Aqui, a Lúbia perguntou, ordem do desejo está relacionado com o inconsciente? Olha, Lúbia, depende se você for psicanalista ou se você trabalhar com o Jung, sim, aí sim. Mas se você for de uma outra abordagem, cognitivo-comportamental ou comportamental, o desejo não tá relacionado ao inconsciente. É que pra algumas abordagens, essas, né? Derivadas da psicanálise, sim. A gente fala que deseja uma coisa, mas na realidade o nosso comportamento é outro. Então, o nosso desejo, ele é tão secreto que nós mesmo não podemos tomar dimensão da que aquele desejo existe. São coisas infantis, às vezes a gente deseja coisas que não podem. Pra vocês que são psicólogas, estudaram o complexo de édipo. Vocês sabem que a menina deseja o pai, o menino deseja a mãe. Lá na infância, se casar, né? E aí, é um desejo que tem que ficar reprimido, inconsciente. Vai chegar uma hora que eles vão perceber que aquele desejo não pode ser realizado de jeito nenhum. É extremamente pecado, é um incesto, é um tabu, não se pode. É onde, inclusive, essa criança depois, ela vai construir aí o seu superego. Porque até então ela não tinha o superego bem estruturado. Mas esse não é o primeiro não tão forte. Que é nesse momento que é construído, inclusive, o superego da criança, né? E aí ela vai ter que passar, numa próxima fase, até pra latência, pra poder recalcar tudo aquilo. Só que fica recalcado aquele desejo. E não esquecido, até ele vai pro inconsciente. O que que acontece? Quando a gente se torna adulto, a gente vai procurar os nossos parceiros afetivos, muito parecidos com o nosso pai ou com a nossa mãe. Ou seja, a gente não podia casar com o nosso pai ou com a nossa mãe. Mas a gente pode casar com alguém muito parecido. Seja fisicamente ou psicologicamente, né? É a realização de um desejo, ok? Ainda que inconsciente, é a realização de um desejo, tá bom? Mas outras abordagens vão poder explicar isso de uma outra forma. Que o desejo é algo consciente. As pessoas desejam um bolo, desejam uma coca, desejam sair de férias. Ok? Não sei se deu pra entender, tá? Deixa eu ver aqui. A Tamara tá falando. Sexo no mesmo ambiente que os filhos. É, Tamara, a gente já falou sobre isso, né? Que na realidade não se deve fazer sexo no mesmo ambiente que os filhos. Ok? Programa em um outro espaço. Nem que for no banheiro. Se for possível, deixar as crianças com alguém. Pro casal poder ter uma noite só deles, né? Uma tarde que for, né? Não precisa necessariamente ser à noite, né? Mas é importante que o casal tenha esse espaço de casal, né? Mas é importante também que eles tomem cuidado. Porque a criança, ela pode ter muitas fantasias em relação a isso. E fantasias negativas. Tá bom? E aí, a gente vai ter aquele monte de criança que pode dar trabalho. Inclusive, na escola. Que às vezes pega o amiguinho. E quer fazer o que viu com o amiguinho. Entende? Então, assim. Não tem nada de errado com o sexo. E não tem nada de errado de falar sobre sexo com criança. Tá? Importante, inclusive, falar de sexo com criança. Explicar o que é sexo, o que é pênis, o que é vagina. Quem pode colocar a mão nos órgãos genitais dele. Quem pode dar banho ou levar no banheiro, por exemplo. Né? É importantíssimo falar sobre isso com a criança. Mas não é importante que a criança veja uma relação sexual. Tá bom? Vamos ver o que mais. E se a criança estiver dormindo? Não pode também, né? Olha. É delicado isso. Porque e se a criança acorda no meio do caminho? Né? E se dá vontade nela de fazer xixi? Né? E se você está fazendo muitos sons? Né? Então, isso tem que ver de criança para criança. Né? De família para família. Não seria adequado. Porque a criança, ela pode acordar. Tá bom? É delicado isso, gente. Né? Eu não posso dizer sim ou não. Cada família tem uma dinâmica. Tem um jeito. Né? Mas o que a gente tem que instruir para o casal é que ele tem que ter a relação sexual sim. Mas de preferência evitar ao máximo na frente dos filhos o tudo que eles puderem fazer. Né? Nem que for para tomar banho junto. Entende? Então, de alguma forma, eles vão precisar dar um jeito para poder impedir que essa criança assista a cena. Tá? Quais os principais temas de trabalho com pais de recém-nascidos em UTI neonatal? Quais os principais temas de trabalho com recém-nascidos em UTI neonatal? Olha, é uma pergunta muito ampla. Não tem uma resposta única. Tudo vai depender de quem são esses pais. Quanto tempo essa criança está na UTI? Por que que ela está na UTI? Né? Se essa criança está na UTI porque nasceu muito baixo peso. Nasceu de 22 semanas. Tá? Pode ser que ela realmente não sobreviva por ter nascido tão prematura assim. Então, você vai ter que trabalhar com a prematuridade com esses pais. Eles tiveram o bebê idealizado. Agora, eles vão ter que lidar com o bebê real. Eles vão ter que fazer um luto. Há uma alta probabilidade dessa mulher apresentar depressão pós-parto por conta disso. Tá? Outras pesquisas mostram também que depois que a mulher passa, a depressão começa do homem. Né? Porque ele também vai passar por tudo isso. Então, é um casal que já tem maior propensão para ter depressão pós-parto. Tá? Então, é instruir sobre desenvolvimento infantil. Explicar que agora porque nasceu prematura. Vai ter que precisar de uma estimulação no desenvolvimento. Vai ter que procurar uma pai. Vai ter que procurar algum lugar, né? Que faça estimulação precoce. Então, depende muito do porquê que a criança está na UTI. Aí, vai ser o procedimento que você vai também utilizar com os pais. Entende? Não existe uma resposta única. As crianças, elas não vão para a UTI por um único motivo. Então, tem que ver muito quem que é o casal, quem que é a mulher, porquê que a criança está na UTI. E aí, trabalhar essas questões. Principalmente, trabalhar nas questões do bebê imaginado. Né? Que era um bebê que ia vir saudável. E, de repente, algo aconteceu. Esse bebê não veio saudável. Esse bebê precisou ir para a UTI. E agora, esses pais, eles têm que lidar com isso, tá? Não adianta o psicólogo ir lá correr e falar assim, fala comigo e forçar os pais falarem. No começo, nenhum pai quer falar com o psicólogo. Mulher e homem que perderam o bebê ou que estão com o bebê na UTI, no começo da notícia, ninguém quer falar com o psicólogo. O que eles querem? Ficar sozinhos, isolados, pensar naquilo, processar aquilo, tá certo? Depois, sim, eles vão querer falar com o psicólogo. O psicólogo vai ser maravilhoso ali depois, né? Mas, logo de início, respeite. Você vai estar ali para oferecer. Se ele quiser a sua presença e conversar, corre. Vai lá e ajuda mesmo. Mas, vai depender muito deles. Pode ser, tem que respeitar o tempo deles. E sempre você vai lá e diz, estou aqui para o momento que você quiser. Não precisa ser hoje, não precisa ser amanhã. Mas, o tempo que você estiver aqui, eu estarei aqui e você pode me procurar. Entende? A Renata aqui está falando. Rafaela, sobre cursos de gestantes, quais temas principais devem ser abordados? Além, é claro, das questões que surgem. Certo. Ó, importante a gente trabalhar, então, sobre as mudanças que acontecem a nível social, psicológico, comportamental desse momento, né? Porque são muitas transformações, tanto do corpo, quanto do psicológico e até social, né? Você, antes tinha o status de menina, agora você tem o status de mulher, né? Então, até o social, você era uma pessoa que muitas vezes passava despercebida e agora é o centro das atenções. Todo mundo quer passar a mão na sua barriga. Ela vira pública, né? Então, desde esse assunto das transformações, o assunto de parto, importante você falar e conhecer sobre parto. Não vai falar sobre a sua experiência ou o que você imagina do que é, mas baseado em ciência. E ciência produzida agora, não lá na década de 80, né? Tudo que está sendo produzido agora a respeito de parto. Então, direito acompanhante, a necessidade de alojamento conjunto, a necessidade da amamentação na primeira hora, que existe plano de parto, o que é violência obstétrica. Então, são assuntos que a gente pode trabalhar nos cursos de gestantes. Depois, a gente pode trabalhar com o porpério, mostrar pra elas que o porpério não é lindo, não é maravilhoso, como todo mundo pinta, como todo mundo fala. Porque depois que o bebê nasce, elas ficam assim, ninguém me falou isso. Ser mãe é isso? Ninguém me falou. Por que que ninguém me falou? Eu estou me sentindo traída. Gente, o que eu já escutei de cliente no meu consultório falando isso, eles usam esse termo, eu me sinto traída, porque ninguém me falou isso, né? Então, um curso de gestantes, ele serve pra isso. Pra falar, inclusive, pra ela, que é a loucura do porpério, que é um momento potencial de risco, que pode existir depressão, que pode existir ansiedade, estresse, como que, né? Então, todas essas coisas. É importante falar, se possível, né? De desenvolvimento do bebê, o que ela pode fazer pra estimular o desenvolvimento da criança dela, e também falar sobre práticas educativas parentais, né? O que é considerado práticas positivas e o que é considerado práticas negativas. Então, assim, são vários temas, né? Que eu acabei de passar aqui, mas todos eles são muito importantes de ser trabalhado com grupos de gestantes. Aí você pode escolher um deles e fazer um dia, ou você pode organizar esse grupo de gestantes, né? Um por semana, de duas horas, mais ou menos, com espaço pra dinâmica, pra elas falarem, pra surgir as questões delas mesmas. E isso eu tô falando pra um grupo de gestantes não de risco, tá? De gravidez normal. Porque se for um grupo de gravidez de risco, aí você vai trazer assuntos relacionados àquela condição de risco. Se é diabetes, se é pressão alta, o que que pode ser, entende? Então, aí cada grupo vai ter a sua necessidade também, tá? E lembra que grupo é importante ele ser homogêneo também. Ou só de primeiro trimestre, ou só de segundo, ou só de terceiro trimestre. Porque senão fica um bololô só, porque as pessoas elas precisam e têm necessidades diferentes a cada trimestre. Elas não têm as mesmas necessidades, só porque são gestantes. Elas têm necessidades de conhecimento bem diferentes, tá bom? E também é importante a gente poder conhecer, né? Quem que é essas pessoas, se são adultas, se são adolescentes, se são mães de primeira viagem, se são mães já de mais de um filho, porque isso também muda as experiências, tá certo? Isso vai influenciar também em como você vai conduzir esse grupo e os temas que você vai trazer pro grupo, tá bom? Então, de forma geral, só pra responder a sua pergunta, os principais temas são esses. Mas, como você mesmo disse, né? Cada grupo é um grupo, vai ter uma necessidade muito específica e diferente que precisa ser analisado, né? Avaliado, né? Pelo psicólogo, pelo enfermeiro, pelo assistente social, quem é que for, né? Analisar o que que vai ser ensinado. Então, tem que ter um objetivo lá, nesse planejamento, ok? Não pode ser, lá eu vejo o que eu faço. Não, você tem que organizar, você tem que planejar. É importante que não seja uma palestra, né? Porque na palestra, só o profissional fala, 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 e o outro só escuta, escuta, escuta. E isso a gente corre um risco. Do quê? De você falar aquilo que você acha que ela quer ouvir. Mas, você achar e ela querer ouvir, tem um caminho bem diferente. Então, o melhor grupo é aquele que quem conduz, escuta o que é a necessidade que aquele grupo quer ouvir. Porque, senão, fica uma coisa muito narcisista, né? Eu sei falar sobre tal assunto, então é sobre isso que eu vou fazer o grupo. E aí, as gestantes acabam indo forçadas. Elas vão porque elas vão ganhar um enxoval, porque vão ganhar uma cesta básica, vão ganhar alguma coisa. E por isso que elas acabam indo. Elas não vão porque elas veem importância. Elas não vão porque elas estão percebendo valor naquilo. Então, a gente tem que dar valor naquilo. Para elas irem, não porque elas vão ganhar isso, aquilo, aquilo, outro. Mas, porque elas querem ouvir aquilo, né? Mas, para elas quererem ir ouvir aquilo, precisa ser uma necessidade dela. Então, não a sua de falar, mas dela de ouvir e aprender. Ok? Importante a gente saber isso também. Vamos ver que mais a gente tem aqui. A Tamara agradeceu o agradecimento. A Hans Donner-Rouge, acho que é assim, né? Que fala. Tá falando, pais beijarem seus filhos na boca de forma carinhosa. Pode ou não? Pode. Pode e deve. Deve. Pode sim. O que não pode é relação sexual, gente. A relação sexual é uma coisa íntima, né? A criança, ela fica assustada quando ela vê as posições, os gemidos. Ela não entende o que é aquilo. E isso pode causar uma excitação sexual não necessária, né? Depois, a criança, por exemplo, ela pode começar a se esfregar nas pessoas, né? Que nem cachorro no cio mesmo. Então, fica lá a criança se esfregando, né? A menina começa a se masturbar em lugares inapropriados. Imagina uma menina de três anos, né? Na escolinha ou na frente de pessoas da sua família, né? Por conta da super excitação, né? Ela não tá se masturbando pensando na cena. Não é isso, né? Ela não tem essa fantasia sexual, crianças. Mas as crianças, elas tocam os seus genitais porque elas descobrem ele por volta dos três, quatro anos de idade. E eles manipulam os seus órgãos genitais. Mas isso é normal. Isso não é o fim do mundo. Isso é normal. E qual que é o nosso papel de adulto ou de educador? Falar pras crianças. Olha, o que você tá fazendo, né? Dá prazer. Por isso que você tá mexendo. O que você tá fazendo assim. Mas isso não pode ser feito na frente das pessoas. Muito menos na minha frente. Eu não quero ver isso. Né? Então, você pode fazer isso no seu quarto sozinha. Você pode fazer isso no banheiro. Mas não na frente das pessoas, tá? E se você quiser, você pode até usar o nome masturbação na frente da criança. É que é um nome muito gigante, muito feio. Né? Assim, digo, pra criança entender, né? É um nome... Né? Então, aí você pode usar um outro nome, tá? Mas não entenda que a criança tá tendo a masturbação do adolescente. Porque ela não tá tendo. Ela não sabe o que é isso, tá? Ela apenas tocou no órgão genital dela e sentiu o prazer de ficar manipulando. Só isso, tá? Só isso, gente. Não tem nada a ver com masturbação, com pensamentos eróticos. Ah, minha mãe de quatro. Não é assim. Não existe isso. Tá bom? Nas crianças. Mas se elas começam a ver a relação sexual dos pais, elas vão começar a reproduzir. Elas vão sentir uma excitação. Elas não sabem o que é isso. O que é excitação. Mas elas vão sentir. E elas não vão saber se comportar. E aí você vai ter que educar. Olha, você não pode fazer isso na frente das pessoas, dos outros, né? É uma situação desconfortável na nossa sociedade. Isso é privado. É privativa. É de portas fechadas, né? Quando você fica adulto, você pode fazer isso com uma outra pessoa. Ok? Então, beijar na boca, tranquilo. Fazer carinho tranquilo. Abraçar tranquilo. Falar que ama tranquilo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O problema realmente seria a relação sexual, tá? Não que relação sexual seja algo ruim. Mas é ruim para a criança ver. Tá bom? Porque ela não entende o que tá acontecendo. É só isso. Tá? Vamos ver o que mais. Você pode falar brevemente das representações parentais? Lúbia, o que você quer dizer com representações parentais? Será que é os estilos parentais que você está querendo perguntar? Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Tá bom? Então, eu não vou responder porque eu não entendi. Se você quer saber dos estilos parentais ou é uma outra coisa que você quer saber. Tá bom? Vamos ver quem mais. A Rafaela. Oi, como pode-se trabalhar o luto do bebê idealizado com as gestantes com alterações significativas? Então, Rafaela, eu acho que você é psicóloga, né? Não tenho muita certeza, mas eu acho que você é psicóloga. E olha só, não existe uma forma de você trabalhar luto com os pais. A gente tem uma ideia, uma fantasia, às vezes, que a gente vai fazer tal coisa e tudo vai ser curado, né? E vai ser apagado. É o filho. Ninguém cura a perda de um filho. Ninguém, nenhum psicólogo mais fodástico do mundo, desculpa o palavrão, né? Vai fazer com que esses pais esqueçam do que aconteceu, né? Ai, perdão. É o bebê idealizado, né? Perdão. Esquece aí. Agora que eu li aqui a parte do idealizado. Então, como que se pode trabalhar o luto do bebê idealizado? Tá? Então, você vai começar a trabalhar com eles perguntando. Como que é a sua criança, né? Que você tinha imaginado. Vamos lá. Certo. A criança que você tinha imaginado é tal, tal, tal jeito. Ok. E como que você vê ela hoje? Como que ela é pra você hoje, né? E aí, ela começa a dizer como que é hoje. E aí, a partir dessa conversa que você vai conseguir trabalhar e dizer. E quais aspectos, então, são positivos pela criança não ser do jeito que você fantasiou? Quais são os aspectos positivos pra ela ser ela mesma e não o que você deseja, né? Que ela seja. Principalmente porque ela é uma pessoa, né? E não um boneco. E não um objeto que você vai manipular e vai moldar e vai fazer o que você quer, né? Mas é uma pessoa com vontade, com desejos e tudo mais. Então, é trabalhar como você imaginava, como ele é e o que tem de vantagem aí. E quais são as desvantagens. E aí, em cima dessas desvantagens, você vai fazendo mais perguntas pra ir levando esses pais a irem pensando e refletindo o quanto que aquilo não tem tanta importância assim, né? Mas é claro que você não pode dizer isso em nenhum momento, né? Mas ao trabalhar isso, os próprios pais vão falando, tá bom? Mas é sendo devagarzinho, não vai sendo de uma hora pra outra, não, tá? São muitas sessões. Por exemplo, um dia eu trabalhei com uma paciente que ela tava fazendo luto pelo bebê idealizado do sexo. Ela queria muito uma menina, mas ela queria muito uma menina. Mas ela engravidou de um menino, tá? A psicoterapia não durou uma sessão, igual a sua pergunta, né? Que talvez dá a impressão que em uma sessão a gente resolve isso, né? Não é assim que resolve, né, Rafaela? Isso é um processo, tá? Então, essa psicoterapia, enquanto essa mulher estava gestante, eu precisava dar conta de dar alta pra ela antes desse bebê nascer. E dela se vincular com esse bebê do sexo oposto antes desse bebê nascer. Só que isso levou mais ou menos uns cinco meses. Foi de quatro a cinco meses. Não é um trabalho, Rafa, faça isso, faça aquilo que vai melhorar, tá? Mas o fato foi que ao longo desses cinco meses eu fui escutando a história dela. Por que que ela tinha idealizado uma menina? Por que que um menino seria ruim? Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? E chegando na história dela, voltando ao passado dela, a gente consegue perceber que a história de todos os homens da vida dela não eram homens positivos, né? Então, os homens que passaram pela vida dela sempre trouxeram alguns problemas. E principalmente problemas relacionados a drogas, né? Então, o que que tava ali na fantasia inconsciente dela? Que se ela vai ter um menino, esse menino vai fazer a mesma coisa que ela viu os outros homens fazendo. Rejeitar a mãe e dar trabalho usando drogas. Era aí, o final é isso. Mas eu descobri isso em uma sessão? Não. Em muitas, né? Em muitas. Então, gente, quando a gente trabalha com psicologia, a gente precisa tirar essa fantasia que, olha, faz isso que vai acontecer aquilo, tá? Não existe isso, faça isso que acontece aquilo. Os seres humanos, eles são subjetivos. A gente precisa conhecer a história de cada um. E cada um tem uma história muito individual, muito particular. E é essa história que vai permitir que a gente faça isso ou aquilo, tá bom? A gente pode até ter técnicas, né? Mas se a gente não conhecer a história da pessoa, a técnica não vai servir pra nada, tá bom? Então, nesse caso, o que você pode trabalhar é bebê idealizado, bebê real, o que tem de vantagem em um, o que tem de vantagem no outro. E ir escutando a história, conhecendo pra você e realizando outras intervenções aí pra ajudar na elaboração desse luto, tá bom? Que não vai ser em uma sessão, não vai ser em duas, ok? Tô vendo aqui se tem mais perguntas. Acabou as perguntas. Se alguém tiver mais alguma, a gente ainda tem mais dez minutos, né? É das oito às oito e quarenta, então a gente ainda tem mais dez minutos. Aproveitem aí, se tiver mais alguma coisa pra perguntar ou reperguntar, né? Às vezes eu falei algo aí que gerou uma nova dúvida, né? Então, fica aí mais um pouquinho de tempo pra vocês, ok? Enquanto eu tô aguardando alguém dar algum sinal aí de que tá interessado em fazer mais alguma pergunta, eu vou aqui deixar o convite pra você que ainda não está no nosso canal do Telegram Profissionais em Ação, que entre, é um canal muito legal, a gente tem mais de mil e duzentos profissionais lá, tá? Todos os dias eu posto conteúdos importantíssimos sobre perinatalidade e parentalidade pra todos os profissionais da saúde, tá? Então, se você é um profissional da saúde, tem interesse em começar a trabalhar com gestantes, parturientes, puéperas, desenvolvimento do bebê, práticas educativas parentais, mas você tem que estar nesse grupo, principalmente porque são conteúdos muito valiosos, baseados em evidências científicas, né? De pesquisas e pesquisas sendo realizadas, então ali não tem achismo, ali não tem, né? É bem científico tudo que é postado ali, tá bom? Então, se você ainda não está nesse grupo, eu convido você pra estar, pra que você entre, você precisa pegar o convite no nosso perfil, entra aqui no nosso perfil do Instagram, tá? Também conhecido como Bill, aí você vai clicar num link que tem lá, chama Link3, e aí você vai procurar o botãozinho do Telegram, que aí você vai ser direcionado pra ele, tá bom? Outro convite que eu quero fazer pra você aqui é, nós vamos fazer a nossa quarta semana de psicologia perinatal de 3 a 7 de fevereiro, então já está chegando, tá? Sem ser na semana que vem, na outra a gente já vai estar com essa semana de psicologia perinatal com conteúdo super importante, são aulas online, tá? Que eu vou estar disponibilizando aí pra vocês, um na segunda-feira, um na quarta-feira e uma na sexta-feira. Só que pra isso você precisa estar inscrito, se você ainda não fez a sua inscrição gratuita pra participar desse evento que vai ser online, tá bom? Não é presencial, então ele é online, faz a sua inscrição também. Você entra lá no Link3 também, que lá vai ter lá um botãozinho escrito quarta semana de psicologia perinatal e lá você faz então a sua inscrição, tá bom? Bom, pessoal, eu não tô vendo mais nenhuma pergunta aqui, eu acredito então que a gente pode encerrar a live de hoje, eu já passei aqui alguns recados enquanto eu achava que vocês pudessem fazer mais alguma pergunta. só respondam pra mim se estão satisfeitos com as respostas que eu dei às perguntas de vocês, pelo menos então, né? Só pra eu saber se era isso mesmo a dúvida de vocês, se tiver mais alguma dúvida a respeito do que eu falei e quiser dar continuidade, só fazer a pergunta aqui de novo, que a gente ainda tem mais cinco minutinhos pra encerrar aqui essa live, tá bom? Então, só me despedindo aqui de vocês, mas antes eu queria realmente saber se mais alguém tem alguma coisa pra perguntar ou pra falar a respeito do que eu já falei. Bom, eu acho que não, né? Então tá bom, pessoal, não vou ficar mais enrolando então não. Então, obrigada pela presença de vocês aqui. É muito importante eu ter com quem falar, né? Sobre esse assunto e que vocês estão aqui. Ah, que delícia! Tati tá aqui também. Obrigada, Tati, por você estar aqui. Que gostoso! Jamile, Fabi, Aiza Garcia. Que gostoso! Um pessoal muito querido tá aqui. Então é isso aí, finalizamos a nossa live de hoje. Então, espero vocês na próxima quarta-feira, às 20 horas. Traga suas dúvidas sobre perinatalidade e parentalidade. Principalmente, né? Questões que eu, enquanto psicóloga, possa responder aí pra vocês, ok? Então, amanhã, pra quem está no Telegram, já tem conteúdo novo. Amanhã cedo já vou falar com vocês. E se você não tá, então entra. É bem tranquilo, é fácil, é gratuito. O Telegram, ele é um aplicativo até melhor e ele é semelhante ao WhatsApp. Mas eu considero ele melhor. Ele tem outras funções muito melhores do que o WhatsApp. Então, vai valer a pena você estar no Telegram pra participar dessa comunidade. E também pra você ter, né? Esse seu Telegram. E também que esse ano, com certeza, vai ser o ano do Telegram. Se você ainda não baixou, daqui a pouquinho você vai ter que baixar, tá bom? E se você não se inscreveu lá na nossa quarta semana de Psicologia Perinatal, se inscreve. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.